Palmeiras e Atlético Goianiense se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h, no Allianz Parque. O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem perder a 17 jogos, o time de Abel Ferreira tem 22 pontos, é líder e pode se distanciar dos rivais. Esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a maior casa de apostas esportivas do mundo, e patrocinadora do Barcelona. Faça agora uma frezinha. Clique no link do comentário fixado e cadastre-se. Use o cupom promocional PALMEIRASHOJ para dobrar o valor do seu primeiro depósito. Mais de 37 mil torcedores devem ir à Arena para apoiar o Verdão. A última derrota ao Viverde aconteceu na primeira rodada do Campeonato para o Ceará. Com 11 jogos de invencibilidade no Brasileirão, Abel Ferreira tem mantido uma espinha dorsal de time titular, mas que não terá um nome importante, Marcos Rocha. O lateral direito não tem lesão, só que foi poupado por dores na coxa direita. Garcia é o favorito a substituí-lo. Mike, voltando de lesão, corre por fora. Na exaga, Gustavo Gomes volta após os amistosos com a seleção paraguaia. Uma provável escalação seria com A transmissão será pela Premiere para todo o Brasil, com narração de Odinei Ribeiro e comentários de Maurício Noriega, Richarlison e Fernanda Colombo na central do Apito. E aí, torcedor do Verdão? Qual o seu palpite para a partida de hoje? Diga nos comentários. Essas foram as notícias de hoje. Voltaremos a qualquer momento com novidades. Até a próxima. Tchau.